O que é? Positivo, taxa no T-8 Serra, atalha no T-7, dá lá, monitora 12795. 05-9, pós-decolar de matemática, escuta. Pós-decolar de matemática, escuta, pós-450. Pós-decolar de matemática. Aproximação perdida, 3253. Pós-decolar de matemática, pós-decolar de matemática. Pós-decolar de matemática, pós-decolar de matemática. Pós-decolar de matemática, pós-decolar de matemática. É, modificação não estabilizada, 1385. Confins? Aproximação não estabilizada, 3185. Pós-decolar de matemática, libera à direita, fone à mecção 1219. Pós-decolar de anatomia 22, pós-decolar de matemática, Oi, Fala, boa noite, pro palmeu, foco de red-bravo, estabilizado no ILS X-Ray da 17 direita. Pro palmeu, foco de red-bravo, agindo 015, pouso autorizado na 17 direita, dentro 290 graus 059, em forma fria, tomo olhado. Ok, autorizado, pouso na 17 direita, intenção táxi pra Marília 10. Sim, tá livre, confirmei, pouso autorizado na 17 direita. Autorizado na 17 direita, foco de red-bravo. Autorizado na 17 direita, foco de red-bravo.